Para o nosso ser bem-vindo, nós que desejamos outra vez Amém, nós somos nós, nós somos nós Amém, nós somos amigos, santo Espírito 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 Amém 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 Nós te deixamos tocar, Deus A vida de Deus E o que te sei E o que fazer com o rei A vida de Deus A vida de Deus Nós que é esperçoso, nós que é esperçoso Para ver a... Nós que é esperçoso, nós que é esperçoso Amém. 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 Você vai se manter mais Não tem mais Se não sentir mais Obrigada Obrigada Sua parte Obrigada 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 É o Senhor do Santo de Deus É o Senhor do Santo de Deus É o Senhor do Santo de Deus Os cidadãos, através do lugar do meu corpo Através do meu orgulhão Abre a alma que está me amando A serra da serra do seu Os cidadãos e os cidadãos Que estão juntos Estão já henvendo São juntos de glória Estão juntos Cheios de mulher Eles viram os salve-de-dé-dé-dé-dé-dé-dé Fodos de meláquia Fodos de meláquia Fodos de meláquia Também crejentos Simplições pelé-dé Que é vontade da humanidade Quando a mulher protesta O colabão Cobra cheia na festa Nos cidadãos Que ele estava crescendo A minha terra de coloções Sobre as passagens, ameaçando de corações Eles têm mal Uau 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 Ele vai armar novamente Ele vai armar novamente Ele vai armar em mim Ele vai armar em você Ele vai armar em nós Ele vai armar novamente Se ele funcionar bem Ele vai armar novamente Seu jardim do salmo! Seu jardim do salmo! Seu jardim do salmo! Seu jardim do salmo! Por喝 bonão기!! Por não adianti intensiva! Por não adianti intensiva! Májo é o salmo! Saca! 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 Saia 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 Ah 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 Que onde estiver Não há pela glória A glória de Deus O que já fiz O santo dos santos Que oculta Não sabe viver E onde estiver Não há pela glória A glória de Deus O que já fiz O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Não há pela glória A glória de Deus 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 enche o Senhor por tua alma enche o Senhor enche o Senhor enche o Senhor a tua dor a tua dor enche o Senhor e o mundo o mundo a tua dor fors minha glória ale a meu amor 蘇 pra me esvelhar na minha vez para eu ser bonificados Purificados, refinados do povo Pai Oh 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 Fire Thile Oh A Tua gloria A Tua gloria Vamos lá. 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 E quando nós reclamamos a comunhão Glórias ao nome dele Quando nós retemos a adoração a ele A adoração genuína Não a adoração do interesse Mas a adoração verdadeira Dizemos Jesus eu te adoro Eu te glorifico Não por aquilo que o Chico pode me dar Mas sim por quem tu és Independente da minha cita Independente do que eu estou passando Independente da minha luta Independente da minha dor Independente de qualquer coisa Eu te adoro, eu te glorifico Eu te glorifico Jesus Eu não chego a lamanda na sua Porque tu és o rei, o rei Não existe outro igual Jesus Não existe E quando nós falamos aleluia Nós estamos dizendo Receba a minha adoração Senhor Receba a minha adoração Receba o meu valor, receba Entrega nessa manhã Quer dizer que eu copo ao Senhor Como um sacrifício vivo E diga Senhor Tudo que em mim Bendito que eu sou do nome Tudo que em mim pertence a ti Senhor Não sou mais velho Senhor Mas é o Senhor que vive em mim Era cheio da lavação O nome dele é do Senhor Nós vamos tentar Levantar as suas mãos E diga a ele Amém Aleluia Isso vai dizer Aleluia 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 Mais uma vez Aleluia Mais uma vez Aleluia 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 Mais uma vez Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL O Senhor tá procurando um anew-galo nos dois Ou seja quadrãozinho Sisteminha quadradinha assim, nose Porque ele tá contando juninho de novo Ele tava falando pra Deus Ele tava falando pra Deus Pessoas mandando mensagem lá O Senhor falou assim Se prepara você, eu já estou te dando visibilidade Vou te dar muito mais ainda A ponto de você ser perseguida Se prepara, o Senhor falou comigo Aí Jesus falou assim Eu também fui perseguida Por que você está incomodada? Porque às vezes nós ficamos pensando Meu Deus, as pessoas vão falar Agora, entenda uma coisa Antes do sistema Seja padrãozinho como muitos são por aí Seja igual a eles E você vai ser bem aceito Aí o Senhor falou Seja igual a eles E você vai ser bem aceito Curitiba Mas esteja morto também Comando Águia, Ministério de Avivamento Não é? Gente, é tempo de milagre dentro de mesa É tempo de milagre É tempo de milagre É no meio Mas o Senhor falou Nós precisamos O Brasil precisa entender Tem muita gente Está Nós estamos Sofrendo pelo que está acontecendo No Rio Grande do Sul Então Se prepara que vai vir coisas piores Sobre o Brasil No Rio de Janeiro Vai ser a palavra Mas o que o Senhor Está pedindo para a igreja É que olha Para arrependimento Amém? E o Senhor falou assim É no meio desse caos O Senhor falou Sempre quando eu quis tratar Com uma nação Com um povo Eu trouxe destruição Mas depois eu trouxe o conceito Do seu alinhamento E o avivamento Aleluia Então é o Senhor Para o meio do caos Nós vamos ver Deus fazer Você acabou Vocês estão entendendo Infelizmente morreu muita gente Mas nosso Deus Ele é assim Como ele quer fazer A gente O que vai fazer? Alguns vivem Outros tem que morrer Está entendendo Amém? Então É tempo de coisas profundas É tempo de coisas sobrenaturais Isso não tem que só ver comigo Não tem que só ver com a aposta Não tem que só ver com o outro Não tem a aposta Com todos nós Porque o Senhor Ele está gerando Todas as expectativas Nele Em nós Olha porque Pelo sonho A expectativa de Deus Está em você Você agora uma vez Jesus está lutando Meu irmão E a promessa Com o Senhor Ela vai se cumprir Já está se deprindo Amém, Senhor Essa é aquele mão de óculos Não está bem O Senhor O Senhor está sobrenome Essa de óculos Olha, seu coração Está Um pouco brilhando Um pouco brilhando Só pra te adorar Você é teu nome Santo de Deus Que te dá o louvor Que é meu Estamos nós Não tirean Que é meu Venha te amar Amém Meu amor Amém Amém Obrigada Jesus Eu quero Compartilhar com vocês uma palavra Com o Senhor colocou no coração E Nesses últimos dias O Senhor está Liberando mesmo Eu não sei se vocês estão sentindo isso Nesses últimos dias Tem sido uma intensidade No poder de Deus E também o Senhor Ele tem despertado Essa fome, essa sede dentro do nosso ser De busca De querer mais Essa sede, esse algo desesperador E o Senhor Ele está procurando Aqueles que realmente Querem Aqueles que realmente têm sede Aqueles que realmente Têm fome Amém E entendo uma coisa Hoje a noite nós vamos fazer Uma ministração específica O Senhor me deu Me deu Em relação a coisas específicas E hoje a noite A tarde o apóstolo vai estar ministrando E a noite nós vamos fazer Uma ministração específica Porque essa madrugada Como eu falei para vocês O Senhor me deu uma experiência Tremenda com Ele Não porque eu sou merecedora Mas porque eu creio E eu busco viver isso Por que o sentido faz A gente viver isso Para Deus se não for Para viver as coisas sobrenaturales É na terra como no céu Não é só lá depois Na eternidade Glória a Deus na eternidade Mas o momento também é agora Gente, é aqui na terra Amém? Então o Senhor Passou algumas coisas Específicas ao meu coração E a noite nós vamos estar fazendo aqui Porque o Senhor dizia assim Que tem muitos Afinal assim Que tem pessoas aqui Que vão trazer até Voltar a representação de filhos Tanto os seus filhos biológicos Como os seus filhos espirituais Porque o Senhor falava assim Que haverá um rompimento Nas nossas vidas A partir desse momento De um ato profético Que nós vamos fazer aqui à noite Olha o próprio Eter Que vai falar rompimento Rompimento Em todas as áreas da história Em nome de Jesus Tem pessoas O Senhor me mostrava Pessoas que estão com a vida financeira Atravada Pessoas que não conseguem Desfrutar da prosperidade divina Pessoas que sempre Tá devendo, devendo, devendo Devendo, devendo O Senhor diz Não vai mais dever Vai ter, vai ter, vai ter Porque assim o Senhor diz Que tem que andar Os filhos de Deus Olha o Senhor Não vai mais dever Não vai mais ter que trabalhar Não vai mais ter que trabalhar Não vai mais ter que comer não Você vai querer Vai querer com a abundância As circunstâncias As ações Com a alquilha Para você Você vai ter que ser derogado Você vai ter Uma vida fada Você vai ter uma vida Tante É isso que Deus tem Para os seus verdadeiros Que Ata a checa Ata a pôr É isso que Deus tem Para você Deus não tem que calha Deus tem Dois as faras Aleluia O Senhor dizia assim Que o Senhor tem ministrado Essa semana toda A aula do meu coração E aí o Senhor Falou nessa madrugada Olha filha Olha quantas Quantas coisas hereditárias Espíritos Familiários Estão acompanhando O Senhor Que o Senhor Que o Senhor Mas eu quero quebrar O Senhor Eu quero quebrar O Senhor Levanta aí O melhor O melhor dessa terra É para nós E não aceito Menos do que isso Mas a pessoa Que diz assim Eu posso Ah mas eu sou Não Eu sou humilde Humildade Não tem nada a ver Com o que você veste Humildade Não tem nada a ver Com o carro que você anda Humildade Não tem nada a ver Com o que você come A humildade É pra dar os dentes Pra fora Que não tem nada a ver O melhor É pra você Tá entendendo O melhor É pra nós O melhor É pros filhos de Deus Tá entendendo O que você E aí o Senhor Me fez lembrar De quando eu fui lá Em Israel Quando eu fui lá Visitar o O posto de Abraão E quando o Senhor Ministrou algo No meu coração Eu vou montar Eu vou fazer bem Com todo carinho O Senhor O Senhor pediu pra vocês Eu vou montar Os filhos O Senhor Eu quero que você Passe e se unilá Naquele telão Vou fazer bem bonitinho Vocês vão ver O que Deus vai fazer Nas nossas vidas Amém As bênçãos do Senhor Correrão atrás de você Alguém está entendendo Eu tenho que levar Um balado Senhor É a nossa comunidade Eu quero fazer Essa liberação Seu irmão Alguém está entendendo Capas de escassez Desde misericórdia Você receberá Uma capa de reino Uma capa de amém Uma capa de governo Capa de governo Capa de governo Capa de governo Alguém está entendendo Você terá Alguém está entendendo Eu vejo Um cheiro Vai para mim E vai para mim Ele está entendendo Amém São as boas do show Eles têm de mar Eles não têm de mar São Jesus São as boas do show E ele tem de mar Que é um morro De mar 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 Mas eu estou Vai Certo Diz o Senhor, porque eu vou fazer coisas novas Coisas novas Coisas novas, Jesus Espírito Santo Coisas novas E aí, o Senhor me instando no meu coração Essa mensagem vai sair pra noite, tá? Agora eu vou apresentar essa mensagem Mas vai se preparando, porque nós vamos ter Eu vou atrás, eu não sei onde tá as pedras Nós vamos trazer o altar lá de cima pra baixo Com as duas de queda, vamos usar força pra ele Nós vamos ter o pão chupar, nós vamos profetizar Nós vamos fazer um ar de profeta Nós vamos ofertar, nós vamos ofertar Porque não existe altar sem ofertar de sacrifício Tem que ter, amém? E ele entrar Eu particularmente não posso hoje falar sobre isso Eu falei hoje, eu ia ficar sem um café com o próximo Andado pra próxima batalha Eu disse assim, eu tenho que fazer porque eu chego Outro pedido pra eu fazer E o Senhor disse que tu não és profeta Então exerça o teu ofício de profeta E as vezes ele fala assim, agora eu vou falar O povo tá falando de dinheiro, quer arrancar dinheiro? Não? Vou dizer uma coisa Não preciso fazer nada pra tomar o seu dinheiro Pra perder o teu dinheiro Deus já tem família Eu quero ver você ser abençoado Eu não quero só pra mim Eu quero pra vocês também Amém? Eu quero ver pra vocês também E pra minha vida eu quero muito mais a coisa Amém? Eu vou fazer o que o Senhor pediu pra fazer Mas essa é a nossa oportunidade Aí tava conversando ali na mesa Essa semana toda o Senhor do Espírito Santo Falando, ministrando, ministrando, ministrando Coisas específicas do meu coração E ontem quando eu tava sentada ali na mesa Uma pessoa falou assim De uma forma surpreendente Não sei como Abriu o celular dela e mostrou Olha que apareceu esse dinheiro na minha conta Chorando Eu falei, como assim? Ela falou, não tem nome da onde veio Não aparece aqui da onde veio Só que o valor tá aqui Aleluia Pequeno ministério Esse é o poder do nosso Deus Esse é o poder do nosso Deus E nós precisamos nos mover dentro disso Igreja do Senhor Nós precisamos nos mover dentro disso Precisamos tomar a voz E nos apropriar Amém? E o Senhor ele fará do nome Ele fará do nosso Só que nós temos que nos apropriar O Senhor, nós temos que nos apropriar Chega desse negócio de coitadinho Nós não somos coitadinho Nós somos reis E a gente Sacerdotes reais, né? Não é? Nós temos direito a essas bênçãos Abre sua vida comigo Em Efésios, capítulo 2, versos 6 Música Abre sua vida Amém Vamos lá Efésios capítulo 2 Vamos ler o verso 4 Em diante Mas a misericórdia de Deus É muito grande E o seu amor por nós É tanto que quando estávamos Espiritualmente mortos Por causa da nossa desobediência Ele nos trouxe para a vida Que temos em união com Cristo Pela graça de Deus Vocês são salvos Por estarmos unidos Com Cristo Jesus Olha aqui Por estarmos unidos Ao Senhor Jesus Por estarmos nele Por estarmos com ele O Senhor Jesus Amém Deus nos ressuscitou com ele Para reinarmos com ele No mundo celestial No mundo celestial Deus fez isso Para mostrar em todos os tempos Do futuro A imensa grandeza Da sua graça Que é nossa Por meio do amor Que ele nos mostrou Por meio De Cristo Jesus Olha para as pessoas Você está unido Com quem, querido? Ele está chamando Alguém lá Juan Acho que é você lá Vocês dois Outras versões Fala que nós estamos Acertados, né? Tem alguma versão diferente? Pode ler para mim, por favor? Vamos lá Os seis Por estarmos unidos com Cristo Deus nos ressuscitou Com ele Para que Reinarmos com ele No mundo celestial Tem alguma outra versão? Deus nos ressuscitou Com Cristo E com ele Nos fez assentar Nos lugares celestial Olha isso Para nós Estarmos assentados Nos lugares Celestiais Para quê? Para reinarmos Com Cristo Agora Tem muitos que acham assim Que essa palavra Após Reinar com Cristo Depois Na eternidade Depois do empatamento Depois de tudo isso aqui Que nós vamos ver Não É agora É agora Essa autoridade O Senhor Já liberou Sobre nós Sobre a igreja dele Agora E nós precisamos Usufruirmos Disso E há Agora O tema dessa mensagem é Agora O momento é Agora Eu quero compartilhar com vocês De algo que aconteceu Para glória Para o Senhor Jesus Agora Nessa viagem que eu fiz Nessa missão que eu fiz Lá para a Argentina Para o Goiânia Alguns já ouviram? Vou falar isso aqui novamente Porque Para mim foi algo Tremendo Primeira vez Na verdade Eu já tinha Orado Para uma pessoa Que estava No PI Estava Naqueles aparelhos Que era A filha Do meu padrasto Que tinha levado Uma Tinha sido assaltada E tinha levado Quinze cartadas Perfurou Irmão Toda essa parte Aqui do Da barriga Intestino Tudo E o Senhor Operou Lá Quando os médicos Falaram assim Não tem mais O que fazer Abrir o peito Dela Todo aqui Assim Até o coração Perfurou Mas Deus Chamou a obra Na vida dela Para Deus Nada é possível Deus está falando Com alguém E aí Quando o Senhor Me leva Naquele leito De UTI Primeira vez Que eu entrei Dentro de UTI O Senhor Eu nunca tinha Entrado em um lugar Terrível Como aquele É um lugar De morte O lugar O apressor Quem faz visita Naquele lugar Quem já foi Sabe do que eu estou falando Ali você luta Mesmo Contra o Espírito Da morte Cara a cara O Senhor Quando o Senhor Me levou lá O Senhor Diz para mim Você vai Você vai Se preparar Você vai Jejuar Você vai Se consagrar Três dias Você não foi No quarto dia Você vai lá E quando a família Toda estava falando Vai de uma vez Porque você está esperando Os parentes Entrar lá Para dar tchau Para despedir Porque os médicos Vão desligar Os aparelhos Porque ela já estava morta Era só atirar Sabe quando está respirando Pelo aparelho E quando O Senhor Deu a ordem Por isso que ele diz Que quando o Senhor Dá uma ordem Para você Não vai pela voz Não vai para o mal Não vai para o mal Não vai para o mal Não vou Desmerecer na medicina Medicina é meio de Deus Mas Deus é o dono Soberano Ele é dono da ciência Ele é dono da sabedoria Ele é dono de tudo E quando Deus É uma ordem Para você Mesmo que as palavras Sejam todas Contárias Sejam todas De morte E se Deus está falando É vida Vai Leve a vida Você tem o poder De vida O poder De decisão Sobre você Porque foi para isso Que o Senhor te ungiu E aí O Espírito de Deus Está sobre mim Ele me ungiu Não tem que ter medo Vai e faça Que Deus manda você fazer E quando Todo mundo falando Meu padrasto Todo mundo chorando Mais uma dez Mais uma vez Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo E foi entrando um Entrando o outro O Senhor falou Você só vai entrar lá No quarto dia Fica dentro do quarto Jejuando Se conchagrando E eu fiz Eu não sei Pedi o caminho Para a sua vida No quarto dia Eu fui lá No hospital Cheguei lá embaixo Da sala Todo mundo chorando E já Daquele desespero Lembra a mãe? A família Todo mundo Deu para trás Desesperado E aí Já estava até vendo Já o caixão O pano Olha Da menina Que ia fazer Onde ia enterrar Como que ia fazer Já estava já Comprando caixão O Senhor falou assim Diga para eles Que não haverá morte Mas sim vida E eu Meti com a autoridade Eu falei assim O Senhor Mandar dizer Que não vai ter morte Vai ter vida Ninguém vai morrer E o povo E o povo começou a rir E no meio desse povo Gente Pássimo Tinha pastores Tinha profetas Já mais velhos Que já tinha Declarado a morte E aí E aí Subi Quando eu subi Quando eu subo Quando eu entro Naquele leito De ontem Quando eu começo A andar Naquele lugar Terrível E quando eu chego Perto da mata Da cama Onde ela estava Ela era uma moça Muito bonita E ela estava Toda enxada Enorme O rosto As pernas Os pés Toda deformada E quando eu me deparei Com aquela situação Falei Meu Deus E aqueles E só respirando Pelaquele tubo Aquela coisa de ar E aí o Senhor Falou assim Para mim Põe as suas mãos Sobre ela Olha para o Senhor E fala assim Imposição de mãos Padrão de Deus Está entendendo o mistério? Impor as mãos E não perder E quando eu coloquei As mãos sobre ela O Senhor falou Impor as mãos Sobre ela E profetiza a vida E aí quando eu coloquei As mãos sobre ela Quer dizer E aí o Senhor Disse assim para mim Ontem eu estava Lembrando disso Didi Nós estávamos conversando Com a passada E aí o Senhor Fazer me lembrar E vou falar Isso que o Senhor Está pedindo para dizer Porque tem pessoas Que não são exaltadas Por Deus Por conta de Sobrebo e arrogância Por conta De não agradecer a Deus Pelo pouco Que Deus tem feito Na vida Olha para o Senhor O meu irmão Quer que Deus Aumente o nível De unção De autoridade Que você carrega Então começa a ser humilde A agradecer a Deus Pelo pouco Que Ele tem me amado Seja fiel a Ele Um pouco Porque no mundo Ele vai te colocar E eu me lembro Quando o Senhor Falava assim Na madrugada Quase Comecei a ser humilde E eu me lembro Sai lá para fora E vai louvar Lá no meio do mato Na cabana Vai louvar lá fora E quando eu saia Sozinha No meio daquele mato Os demônios Quebram os caras Repulichando Querendo pôr o medo De mim O Senhor diz Vai que eu sou contigo Os anjos Viam para me escoltar O Senhor dizia Sozinha em cima Dessa 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 Esse murinho De um murinho O Senhor diz Sozinha E eu subia Daquele lugar O Senhor dizia assim Louve O Espírito Santo Diz Louve Adore a Jesus Eu começava Irmão A adorar o Senhor E cantar E chamava a sua vida Para adorar o Senhor Vamos lá igreja Para adorar a sua vida É glória a Deus Aleluia Vamos para adorar o Senhor De repente As árvores começavam a acontecer E você vai achar Que é loucura E eu viesse Para o meu Glória Ficando Está entendendo o mistério Foi isso O irmão Já pregou Para a batata E hoje Não Acho que é O Marcos Esse ano Que pregou Para a plantação De batata Não me lembra Bem no lado De Deus O homem De Deus Já ouviu A mensagem Ele já pegou Para a plantação De batata Eu já preguei E golei Para a sua amiga Deus já falou Muito claro E aí O Senhor falou Coloca As mãos sobre ela E aí o Senhor Diz Agora Agora Eu comecei É O Deus O Deus de Abraão Diz O Deus de Moisés E de Josué É o mesmo Eu comecei a adorar O Senhor O meu Deus É soberano Se o meu coração Parar de bater E me sopra E me sopra Em minhas Marinhas E me traz De volta A vida E eu E eu Sofá De repente O Senhor Tomou meu espírito E me levou Em outro lugar E ela estava Rindo assim Após Com as dobras De costas Ela estava indo E eu sou Deus E ela indo E aí o Senhor Diz Grite ela E traga ela De volta Chame ela Pelo nome E aí eu chamei Pete Era o nome dela E ela Continua O Senhor Chame ela De glória Pete Na terceira vez Ela virou O Senhor Diz Chame ela A vida E eu Dizia Venha Venha Vida Venha Vida Venha Vida E as máquinas Ficam tudo doido Pinto E as enfermeiras Tudo louco Iam falando em línguas Uma chequenade Chequenade Deus tomou Aquele lugar Ficou cheio Da glória Do Senhor Aquela fumaça Naquele lugar Aquela fumaça Densa sobre aquele lugar E de repente O Senhor Falou pra mim Assim O milagre Já foi Feito Aí o Senhor Diz assim Eu vou te dar Um sinal Olha pra face dela E aí eu perguntei Pra ela assim Você consegue Me ouvir? Se você consegue Me ouvir Me dá um sinal Com os seus olhos Ela psicou Três vezes E como se não Passasse A lágrima Desceu dos olhos E quando eu desci Porque profeta é assim Quando Deus fala Você tem que ser ousado É mentira Não é mentira Você não sabe O profeta tem que ser ousado Ah eu sei O profeta não tem Não sei O profeta não tem Talvez O profeta tem que ser Certeza Se Deus falou Tá falado Desfilar Posso isso Vem Vem Medaliz Enfinado Com Deus Falei a seguir O milagre Já tá pronto Já aconteceu Quem vai morrer Vamos não melhorar Aí que é isso Quando embora Eu vou ainda mesmo Esses empregados Ainda gritando De repente A menina Chamaram O médico Chamou lá Falou que não sabe O que aconteceu Amigo da oração Foi tirando as coisas Sem o jeito que precisava Ser feito Não fez mais Virou uma reconheção Seguindo A todos os dias Ela não tava fora Da operíndia Não Claro E tá orgulhoso Nosso Senhor Jesus Cristo Do Código de outra casa E tá orgulhoso Nosso Senhor Jesus Cristo Jornal da pastora E tá orgulhoso Nosso Senhor Jesus Cristo Jornal da igreja Na Austrália Aonde o nome do Senhor É conectado Esse é o poder É do nosso Deus Mas o que o Senhor Precisa é alterar A área É de um homem De uma mulher Posicionado Posicionamento O Senhor quer No seu povo E aí queridos Me chega lá Me chega lá Vamos passando Foi um desafio Desafiador Não sei qual dessa vez Nessa viagem Que eu não ganhei Que a gente O Senhor falou Você não vai Com nem ter assessora Nenhuma Com pessoa física Nenhuma Você vai escoltar Pelos meus anjos Ninguém Vem com você Porque eu tenho Que eu particular Cheguei lá Fui lutar Com os bruxos Terrível E Deus disse Eu estou te forjando Eu estou te forjando Olha o que o Senhor Eu vou falar Deus está forjando você E às vezes você Não está entendendo A igreja Estão tão difíceis As coisas pra mim Deixa ser difícil Querido Quanto mais difícil For Mas Deus Vai fazer A tua vida A dificuldade Vem pra nos aperfeiçoar Mas eu entendo O que Paulo dizia Ah Senhor Quando eu estou Tado aí Me conforte O teu poder Se aperfeiçoa em mim Nas minhas fraquezas É na tua fraqueza É o teu medo É na tua fragilidade Que Ele vai aperfeiçoar O poder dele Na sua vida E fazer você O poder Selo Mais 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 Chegamos Vai pra aqui Pro Rio de Janeiro Vai pra conexão Porto Alegre Chega em Porto Alegre Desci De repente Ah Vou pegar o avião Pra ele pôr no baiano O baiano só desce O avião O aeroporto pequenininho Só desce O avião Eu acho Duas ou uma vez Por semana Quando eu olhei O aviãozinho O aviãozinho Pequenininho O aeroporto pequena Velha Quando eu entrei lá dentro Eu falei Senhor É hoje Perdoa meus pecados E quebra a minha vida Nas suas mãos Quando eu vim Deu a sua E levantar do chão O pastor dela Eu falei Não vai subir Eu tenho de misericórdia A minha alma E os anjos Não separariam Senhor Eu não tenho Mas isso é o motivo Eu falei Senhor Olha Glória Subiu aquele aviãozinho Aquele negócio Aham Meu Deus Eu ia ver Aquele negócio Segunda Duas horas Chegamos no lugar Foi sanque de Jesus Quando eu entro no hotel Cheguei Mão cansada Saí daqui de Coletivo Quatro horas Cheguei lá Cinco horas da tarde Cheguei cansada Cheguei no hotel Falei Eu vou Senhora Daqui a pouco Eu vou descansar um pouquinho Deitei na cama Queridos Nem serei o quarto De um momento Quando eu chego Para fora Vamos ser As paredes Sai da cama Estava tão cansada No que eu caí Para o hotel No que eu caí Os bruxos sentaram Lá dentro Tá boa São cobertor Não precisa Eu vou falar Lívio de batalha Querido Porque tem Tem profeta Que acha assim Ah não Ai que bonito Eu estou em quatro nações Bonito Pai caralho Tem gente Que acha que para as nações É outro Pai nós nós somos É lutar Com os principais Protestais Com os demônios Territoriais Mas não temos que entender Porque o Senhor Nos dá autoridade Sobre todos eles E eu levantei Já comecei a guerriar E já reconhecei Toda minha hipótese Desculpa o Senhor Eu sou desvio E fui selar Tudo Fui repreender Quando chega Vamos atravessar Para o lado de lá Para a Argentina Passos de luz livre Passando para o lado De lá Vão para a gente Na ministra à noite Vamos lá queridos E de repente Uma bênção De Deus As irmãs Cantando E o Espírito Santo Ali Aquela unção forte De repente Vem uma irmã Correndo É quase lá de trás E eu lá No mistério De repente Algumas tira Minha aposta Trouxeram Uma mulher Para a senhora Orar Eu falei Ah, nós Começaram a orar Para os enfermos Não, mas a mulher Está morta Quê? Tiraram a mulher Mota do hospital E trouxeram a mulher E eu Como assim? Olhando de alguma Porta Mas eu perdi muito Com o Senhor Foi muito lindo E aí eu falei Tá bom Cadê ela? Tá lá atrás Aí eu falei Vou lá A senhora A senhora falou Não, espera Ainda não é chegada A ordem E eu continuei lá As irmãs Terminou o louvor O pastor Passou para mim O Espírito Santo Falou assim Chame todos os enfermos E eu Queridos Eu não estava Tanto Eu falava Você falou Não Desmeio A cura É com você Eu sou Outras coisas Aqui Mas o Senhor A cura É para todos nós Operados Pode ser profeta Pode ser apóstolo Pode ser evangelista Pastor O que for É para todos O que importa As mãos É a ordem Do Senhor Mais uma vez Diga Então vocês são de mãos Aí De repente Chamei os enfermos E aí Quando os enfermos Começam a vir Me tem a mulher Na cadeira de roda E eu comecei Da risada Porque a mulher Está igual Aquele tio Paulo Lá Daquele negócio Aconteceu Aí eu falei Pronto Vai sobrar Para mim agora Agora Deu para mim E eu tinha lido Um livro Da Maria Eugéter Que ela foi presa Várias vezes Porque Ela O povo Eles levavam Pessoas Ela orava A pessoa Ela ressuscitava E aí Curava Daí Eu não sei falar De ler Também Tem que ver Isso aí Talvez alguém Sabe Porque tem uma lei Na medicina Não sei como é Que é Que fala Que é um negócio De curanderismo Que não pode Eu sei Que ela Eu vi Ela foi presa Simplesmente Porque Ela ressuscitava E eu falei Pronto Agora Eu vou ficar presa Gente Trouxeram a mulher Na cadeira de roda Após A mulher Assim A boca aberta Poxa Aqui tudo Branca Pálida Não é seca E aí Eu falei Eu vou curar Os enfermos Tudo Depois eu venho Nela O senhor Falou Primeiro Ela E aí Eu procurando Cadê as leões 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 Aí o Espírito Santo Diz Eu estou Aqui Empolha as suas mãos Coloque as suas mãos Sobre ela E chame Ela A vida Quando eu coloquei As mãos Sobre ela Aqui E eu chamei Ela E quando eu falei No livro Eu te chamo A vida Em nome de Jesus Aí o senhor Me disse O senhor Dizia assim Não era a hora De ela morrer Isso aí Aconteceu Por conta De uma obra De que ele Sabia Da vida E quando eu Coloquei a mão No peito dela Estabeia A mulher Fez assim E aí A mulher Deu um soco No meu frente E começou a se bater A se bater Bateu o braço E começou a A gemer E aí Ela queria pegar Em mim Aí o senhor Falou assim Agora vocês Expulsam todos os demônios Eu comecei a expulsar os demônios Saiam 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 No nome de Jesus Saiam No nome de Jesus E eu disse Abra o olho Abra o olho Vem No nome de Jesus Virou o olho Viu 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 o olho Este é o poder Do nosso Deus Isso não vai pegar A soja Viu o Viu o O Senhor A soja Nós estamos acertados Juntamente com Ele Este lugar é nosso Compre nos Aquilo que Ele tem Nós podemos Aquilo que Ele pode walla Você pode Cristo, Jesus Ursa centered Bora! Acabou a dela, chega! Meu Deus! Meu Deus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Amém! E aí... Aí ela ficou se batendo, se batendo, abriu o olho. Eu passei a direção pro esposo e falei... Chegou, trouxe ela de volta comigo. Só que daí eu chamei o pastor e falei... Pastor, chamei o sobrero. E aí eu falei... Vamos pôr ela de pé. E ela... Ela não conseguia dar... Não firmava as pernas. Estão tantos dias no hospital. Os órgãos já tinham parado. Os rios já tinham parado. E ela não conseguia andar. E aí o Senhor falou comigo... Põe ela na cadeira novamente. Deixa ela na cadeira. Colocamos ela na cadeira. Ficou ali do lado. Ela ficou ali do lado. Na cadeira de volta. Passei pro esposo dela. Falei... O Senhor quer que você faça uma oferta de sacrifício pela vida dela. Pra quebrar a obra de uma magia negra que foi feita pra morte dela. O Senhor trouxe ela. A vida já alterou o milagre. Agora precisa ser quebrada nisso no mundo espiritual. Terminou o culto. Muito milagre. Muita cura. Coisas assim sobrenaturais aconteceu naquele lugar. Daí o esposo dela disse assim... E agora? O que que eu faço? Eu levo ela de volta pro hospital. Porque eu tirei ela do hospital sem liberação. Eu catei ela e corri pra cá. Ou eu vou pra casa. Eu levo ela pra casa. E aí eu falei... Senhor... O que que eu faço agora? Que misericórdia meu? Senhor... O que que eu faço? Vai o pastor falou. Aí o pastor... O anjo da igreja. Ele é de lá da peste. Deixa o pastor responder. O pastor falou... Olha... Eu acho melhor você levar ela pro hospital. Leva ela pro hospital. O senhor já operou milagre. E aí naquele exato momento o senhor falou pra mim assim... E eu vou mostrar a minha mulher lá dentro. Daí... Eles cataram a mulher de novo. E levou a mulher pro hospital. Levou a mulher pro hospital. Eu tenho um áudio depois se vocês quiserem ouvir. Ele mandou o áudio pro pastor. Na madrugada... Falou que o... O médico foi lá pra dar a liberação do corpo da mulher. Não sei. O que que foi fazer lá? Aí quando o médico entrou... O médico assustou. Porque a mulher tava lá no quarto. E o médico falou assim... Não, mas essa não era a mulher que eu deixei aqui. A carona tava morta. E essa aqui tá viva. E bem viva. A mulher não tinha comido, gente. A mulher tava lá com os olhos abertos. E eles... Não é a mesma mulher. E o nome de Jesus é poderoso. Amém. 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 Senhor, eu queria tanto, né Senhor, que aquela mulher tivesse levantado aquela cadeira e tivesse saído morrendo pro seu nome ser glorificado por que que não aconteceu? eu fiquei procurando alguma coisa em mim, Senhor, eu deixei de fazer alguma coisa, a culpa está em mim Senhor, e o Senhor me mostrou no meu coração o Senhor falou no céu, e a só faça a tua parte o restante sou eu quem faço você só é o vaso o Senhor diz, eu sei como fazer eu só quero que você fique posicionada e faça o que você tem que fazer o Senhor diz também ela voltou ela estava morta, o Senhor diz porque não é o momento dela morrer você trouxe ela de volta através da palavra quando você impôs as minhas e a Luciana falou no meu coração o Senhor diz quando a pessoa chega o momento da pessoa morrer e eu chamo ela acabou fechou é o momento dela por isso que tem as vezes você vai orar pra alguém eu vou lá, vou lá vai ter que ressuscitar assim como eu já vi muitas pessoas olha só como o apóstolo Ronaldo falou foi lá orar pela filha de um ministro de cura e a filha está com câncer está entendendo gente? Deus tem coisas que nós não vamos entender aqui nós vamos entender só que a eternidade não cabe a nossa a desmã querer ficar achando explicação pra tudo ai como que pode? ai não é menina não Deus é Deus e Ele é mistério olha o que chama agora Ele é mistério e se Ele esclarecer tudo Ele vai deixar de ser Deus de mistério Ele não tem obrigação pra esclarecer todas as coisas pra nós Ele faz está entendendo o mistério? eu já vi igual o apóstolo Ronaldo foi lá orou pela mãe dele que faleceu da covid Deus curando pessoas com covid através das mãos dele foi lá na UTI a mãe faleceu mas por que ele faleceu? porque chegou a hora e quando chega a hora o Senhor diz é irrevogável chegou a hora chegou a hora a pessoa cumpriu a missão dela então você como ministro também se sentir frustrado dizendo ah eu orei não aconteceu ah eu orei não fez passa a sua parte olha o Senhor não fala passa a sua parte e o milagre tem o perigoso e acabou ah mas eu orei pro cego e o cego não voltou não é problema seu você fez não é problema nosso eu fiz eu fiz o que eu tinha que ser eu Senhor eu estou aqui na hora que o Senhor pediu pra orar pela mulher eu me posicionei as pernas mesmo tremendo imagina na frente daquele mundaré agente pessoas incrédulas ali outras conseguiam ouvir o pensamento das pessoas quero ver se vai acontecer alguma coisa mesmo quero ver se ela é ousada mesmo porque nesse exato momento as pessoas estão lá como é nisso pessoal quero ver se ele tem emoção suficiente não esquece que não é sobre nós é sobre ele mas o que ele espera de nós da igreja dele é posicionamento a bíblia fala que tinha certos lugares que Jesus Jesus ele não pôde fazer o que? milagres maiores a bíblia fala que ele só morreu em posição de mãos para alguns supermos mas ele não pôde fazer milagres maiores por conta do que? da incredulidade do povo por conta do que? onde Jesus estava ele não tinha honra profeta muitas das vezes não tem honra na sua nação na sua casa no meio da sua família no meio dos seus às vezes dentro da própria casa não tem honra as pessoas olham para você você até Jesus se foi impossibilitado tem lugares que o Senhor vai te levar que você vai encontrar fiezo espiritual que você vai encontrar corações do recito que você vai encontrar em plenumidade no meio do povo mas o que o Senhor fala é o que? posicionamento Jesus saiu dali ele continuou fazendo o que era para fazer só faz o que é para você fazer e o que é para nós fazermos qual a ordem que nos deu para nós irmos e fazermos o que? impor as mãos para nós irmos e curar os enfermos para nós irmos e ressuscitar os mortos para nós irmos e expulsar os demônios olha o Senhor e o Senhor é o índio que é o índio está entendendo o mistério então queridos é tempo que o Senhor está nos preparando para nós muitos estão totalmente desconectados nesse tempo muitos estão desapercebendo porque não estão conseguindo entender a frequência do céu olha o que o Senhor não fala você precisa entender a frequência do céu e o que eu vou falar isso aqui porque a maioria de vocês que estão aqui são ministros apóstolos profetas aqui é até meio difícil a gente porque muita gente carrega autoridade amém só que o que o Senhor espera de nós é esse o posicionamento sabe e andarmos mediante a direção e a frequência do céu daquilo que o Senhor quer fazer o Senhor falou comigo esses dias eu estava estudando e o Senhor falou assim para mim talvez você já saiba isso deixa eu falar novamente para cada povo para cada nação para cada momento o Senhor tem uma mensagem e nós temos que entender a mensagem qual é a mensagem que o Senhor tem para o Brasil para esse tempo agora arrependimento clamor e arrependimento a prática o que foi feito sobre o Brasil eu estou falando de coisas espirituais nós estamos em uma batalha espiritual cavada e aqueles que são mais sensíveis eles conseguem entender alguns estão sofrendo por isso às vezes falam ai estou passando muito mal estou me sentindo mal é uma questão espiritual gente tontura dor de cabeça inabilidade dificuldade dificuldade para acessar o céu muitas vezes dificuldade para orar porque nós estamos em uma grande batalha espiritual então nós temos que entender o que está acontecendo e o Senhor a mensagem que o Senhor tem para nós a mensagem que o Senhor tem para o Brasil a mensagem que o Senhor tem para esse tempo e a mensagem que nós temos que proclamar é um empreendimento para as coisas ao Senhor trouxe a palavra Jeremias 53 3 exclui a mim respondentiei anunciarei coisas grandes e ocultas que ainda não são lançadas então aposto por que eu fiquei indagando a Deus algumas coisas escuta o seguinte você que está ouvindo esse comprometedor mas eu vou falar por que e agora está rodando nas redes sociais uma mulher eu vi isso uma profetisa entregando isso antes de acontecer agora é fácil os profetas muitos aparecem falar isso falar aquilo falar isso mas por que que não falou antes até eu me curto por que que não anunciou antes aí nós vemos lá pessoas né é espíritas não tem nada contra tá gente eu estou falando de coisas espirituais tinham falado sobre isso ó e por que muitas das vezes nós estamos tão desconectados daquilo que Deus quer fazer olha o Senhor daquilo que Deus quer fazer clame a mim clame o Senhor está falando o Senhor está falando para a igreja clame a mim o Senhor diz para o profeta Jeremias é Jeremias clame a mim Jeremias tu és profeta então clame profeta tem que clamar e eu vou te responder eu vou anunciar coisas grandes ocultas coisas coisas escondidas coisas escondidas escondidas e eu vou anunciar o Senhor está falando de infernidade a outra está infernidade no corpo da pessoa eu vejo o Senhor está dizendo palavra de conhecimento que eu e eu vou anunciar o Senhor a obra e eu vou a pessoa eu vou anunciar o Senhor e eu vou anunciar a música o Senhor e eu vou anunciar a música eu vou anunciar porque o tempo é necessário para edificar a música O Senhor diz, eu tenho pra revelar planos das nevas, o Senhor quer revelar a igreja, e anos até você levantar, a igreja já está preparada, a igreja já está posicionada, os muros já estão, diz o Senhor reconstruindo, os muros já estão edificados, e o Senhor diz, e as portas do inferno não prevalecerão, alguém está entendendo, alguém está entendendo, meu Deus, Jeremias era profeta de ofício, Jeremias foi escolhido e separado desde o bem da sua mãe, eu nasci, e o Senhor diz aos meus profetas, eu revelo os meus senenos, aos meus profetas, eu revelo os meus segredos, o Senhor diz, eu quero revelar a você, Amém? Amém? O meu povo não é contra carne, nós estamos em uma batalha espiritual, Jesus está voltando e Jesus disse eu estou preparando a minha igreja, eu estou forjando a minha igreja, eu estou dando armas, armas poderosas do meu povo. Meu Deus! O despertamento, o Senhor está se acolhando o seu povo e está dizendo desperta tudo em homens, porque a luta de vocês não é contra carne, não é contra sangue, é quando os principados incontestáveis. O Senhor está procurando de verdadeiros filhos, de verdadeiras cobertas que sejam dispostos ou se sumam. O Senhor não quer saber do título, o Senhor não quer saber do teu nome, o Senhor não quer saber do teu dinheiro. Quando você dizima, quando você oferta, sabe o que ele quer? Posiciona o meu nome. Eis-me aqui, Senhor, e dê-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, leva-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Ah, chorei. Ah, não, mas eu vou te levar no meio de um povo difícil. Eu vou te levar no meio de um povo de coração duro. Eu vou te levar no meio de um povo rebelde. Eu vou te levar no meio de um povo, de um povo de coração negocido. Eu vou te levar no meio de um povo, a igreja pela fé. E eu lembro que eu disse o Senhor, mas você vai falar, você vai dizer, você vai pôr e dar. E eu descerei com a minha glória Andar a checa da batalha Cheguei a você Não chegamos, é tempo de consterno de altar É tempo de alinhamento de altar E agora é a dor sem ar Irã! Meu Deus! Levantai, ó vós, as camessas Levantai, ó vós, eternos Fala que ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Os segundos exércitos Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Meu Deus! Eu falei outro dia, falei na live Vou falar aqui Quando o Senhor leva lá Aposto, vai lá Vem um convite através das profetisas Querido, eu sei como eu amo As profetisas lá de Londres Ficam escondidas, ninguém nem sabe quem elas Mas são mulheres cheias do Espírito Santo Mulheres do reino, cheias de autoridade Que foram com o povo de Deus É assim, fica mais um animal Só sai com o povo de Deus E eu vou para as pessoas Quando eu cheguei lá, apóstolo Em Londres O Big Ben Não me atraiu A roda gigante lá Que eu venci no meu amigo Muito menos Eu quero ir lá na casa do John Wesley Do Museu do Timor Wesley Aí de repente O Senhor Falou para mim Vai lá na frente do palácio Lado O que me chama o Burri Burri Não sei Aprender os inglês Não é, pastor Latana Para afirsoar Falar Vem aqui para o Senhor Vai ser bem lindo O Senhor disse assim Vai tocar o chupal lá na frente Vai tocar o chupal O Senhor disse assim Que é pra segurar a filha dessa terra Vai abrir E eu vou deixar o chupal A minha capinha Parece uma arma Deixa eu falar aqui na capa Vambora Chegamos lá, queridos A Andréia vai voltar E eu da asa dela A Andréia é um santo Daquela asa Colocou o vovô lá na caixinha E a abraça E o povo aplaudindo Aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo Ela filmando, achando diferente Mas mal sabia O que estava acontecendo O Senhor O Espírito Santo falou para mim Agora Eu arranquei o chupal Eu falei Gente, vocês correm Porque se eles forem me prender Vai prender Olha, vocês correm E agora Vaz Não, nós vamos ficar aqui Se um foi preso Vai todo mundo O Senhor falou Agora Eu arranquei o chupal O Senhor Agora Ninguém fez nada Aí o Senhor falou Agora você Eu não sei O Senhor falou Que em poucos dias O Senhor falou Eu tomaria Eu tomaria Eu levaria Ai Isso não foi Do que para vocês Pede no ladrinho Porque essa peganinha Eu levaria Com terceiro Eu levaria Eu levaria Eu levaria Eu levaria Eu levaria Amém Chegamos no Brasil 22 dias Aconteceu Você está entendendo Quem é você Vai entender Quem é você Você lembra De um homem Chamado Jonas O Senhor falou O que é pra ele Jonas Vai pra Lívia Aí Jonas Falou Vou ou não Vou matar-se Aí É terrível Perceição A terra que marca Os profetas São cruéis Os profetas Eu não vou pra lá Não Ela precisa Eu vou falar O profeta Não faz o que quer O profeta Faz o que Deus Muita Que Deus pede Mas quando o profeta O profeta obedece Ele recebe O favor de Deus O profeta Tem riquezas Na terra O profeta Tem riquezas No céu E o que aconteceu Vai pra lá Vai pra cá Entra dentro do barco Acontece um monte de tragédia Vai pra boca da barilha Até ele Entender Deus Até ele Entra na frequência Do céu E quando ele Entra na frequência Do céu Ele consegue Entra dentro do barco E ele se posiciona Olha o que o profeta Posicionado faz Mudou toda uma Através da vida dele A Bíblia fala A Bíblia fala que quando ele chega Naquela cidade O que acontece Toda a cidade se Converte Através Da vida dele Através da Mensagem dele Tem pessoas esperando você Tem povos Tribos Esperando você Tem nações Esperando você Eu fiquei pensando Senhor E se eu não tivesse Chega Se eu não tivesse Lindo Claro Se eu poderia Usar o outro passo A glória é sua A glória é sua A glória é sua Você imagina Olha a descrição Ele está fazendo Você imagina Vou entrar aqui Imagina Quando Elias Entra Num estágio De medo De depressão Fugido De Acabe Fugido De Jezabel Afrontado Aquele mesmo homem Que desafiou Os confetas de Baal Aquele homem Aquele homem Após O que fez cair o que? Fogo no céu De repente O que ele faz Ele ó Foge Mas eu entendo Por que ele foge Ele teve medo Sabe o que eu entendo? Que Elias Ele estava Tão desprendido Das coisas da terra Ele não queria Mais ficar na terra Ele disse que é partir mesmo Mas a Bíblia fala Que ele teve medo Não é escrito E quando eles vão lá Lindo de reis Quando vão lá Ele fala Ele fala Da perseguição De Acabe De Jezabel Então ele estava Ele estava Temendo O que poderia acontecer Com ele E quando Elias Se esconde Elias Estava junto Com o seu Moço Estava Quem era o moço De Elias? Eliseu Parece que Isso aqui é muito forte Ele é Eliseu O moço de Elias Eliseu Ele está no que? Para Eliseu Fica aqui Ele chora Para trás E ele vai só Assim Aí ele entra Naquele estado Ele vai lá Ele se esconde Nem que você já sabe De repente o anjo vai lá Aí o anjo Entrega para ele O alimento Dá o pão O pão Da braça Para ele Dizendo Lembrando a ele Quem ele era Dizendo assim Meu filho Tu é o homem do fogo Olha quem é você Essa mensagem Nós temos que entender As mensagens de Deus Após Olha para o seu irmão Você tem que entender A mensagem de Deus Não espera muitas vezes Deus enviar um profeta E dizer Assim diz o Senhor Mas se você está Na frequência do céu Se você quer ouvir Você tem que estar Na tua antena Porque Deus fala Em tudo Toda hora Deus está falando Toda hora Deus está trazendo Uma mensagem Para nós A todo momento Após o João Ele está trazendo O diabo fala assim Você não é Você não peça Você não tem Aí Deus peda E traz uma mensagem Totalmente diferente Deus traz uma flor Deus traz uma comida Deus traz um mimo Para dizer É isso aqui Que você é Todo momento O diabo Quer pegar E te dar Do profeta E fazer assim E o pior Ele não faz isso Só que Ele faz Nas legiões Celestiais Está entendendo Ele quer Ofuscar E dizer Que nós não estamos No Senhor Sabia O acusador Todo momento Ele está indo lá Ele quer forjar Ele quer tirar Ele quer ofuscar Olha a música Ele está Ele está praticamente Abortando Uma geração Vindou Está entendendo No sério A próxima Ele está praticamente Abortando Quando ele diz assim Matando Um profeta Matando aquele Que iria Da continuidade Alguém Entendeu Por conta Do Por conta Do De sangue Por conta De não querer Às vezes Juliagem Aquas coisas Da terra De repente Ele vai lá Quando O anjo Leva o pão Leva a água Para ele Quando ele Recebe aquele pão Na brasa Fala Ele fala Que o pão É feito lá Na brasa Imagina Então não é O pão frio É um pão Quente O Senhor Trazendo a lembrança De quem ele era Apóstolo E dizendo Olha quem tu és Ele é esse Eu ainda preciso De você Eu ainda conto Com você Eu te chamei A tua caminhada Ainda é longa Tem pessoas Esperando por você Tem uma geração Esperando por você E você vai matar Alguém vai entender Se você parar Quantos vão parar Se você Retroceder Quantos vão Retroceder Porque o Senhor De mais O que o Senhor Está dizendo Ele tem nos denominado Para a sua Temos referência Nessa geração Que está escasa De referência E ele tem Levantando homens E mulheres Para ter referência Nessa geração E se vocês Não ouvirem Essa mensagem É porque o Senhor Conta com você Nós temos ali Referências De gerações Passadas Imagina De repente Ele espera Aquele pão Pera que lava E aí Volta Aí o que acontece Após o João Olha que fora Isso aqui O que acontece O Senhor Diz para ele Agora você Volta lá Você volta lá E você pega O seu poço Lá onde você Deixou E um Jair Em nome Deu Sucessor Alguém Deu Achei E dá ordem Lembra Quando ela vai Pegar o outro Qualquer ordem Onde está o texto É Jeú E unge ele Como a rei É rei Que é Israel Unge o rei Olha Olha o disparo Gente que teria Acontecido Nação Está falando De coisas Do céu Olha a gente Está falando De uma geração De reinados De uma geração Profética Olha quantas mortes Olha o que O disparo Que teria acontecido Se ele tivesse Desistido Mas o Senhor Lê para ele Quando ele Se consiga Diz de quem ele é Ele diz Se posiciona Novamente Ele volta Ele volta E ele pega Então Eliseu Na rapaxeca Lá vai E sub Fala Vem Eliseu Vamos lá Meu filho Eliseu era o Moço De Elias Como vocês já sabem No texto Quando Elias vai A capa vem Sobre Eliseu E Eliseu Dá continuidade Ao ministério Profético O espírito Profético Que estava Sobre Elias Agora Repulsa Sobre Ele E Agora Eu só vou Para encerrar Eu só vou abrir uma chave Bem rapidinho Para falar algo Para vocês Ontem eu e a pastora Bia Alguém pode achar o texto Para mim Segunda vez Quando Elias pede Para o moço Ver a A nuvem A nuvem A nuvem Da chuva Você Lembra que Elias O que que Elias faz Quando Elias Olha só Eu vou falar para vocês aqui Porque nós precisamos A força Usar essa autoridade O Senhor O Senhor O Senhor Nos deu Elias Quando Elias Vai Elias Ele libera A palavra Diga comigo Liberar a palavra A palavra tem Poder Por isso que você tem que acessar Entrar nessa dimensão Na dimensão do espírito E você Liberar Palavras Liberar Decretos A nuvem Também Decretos Que muitas vezes Foram liberados Sobre a tua vida Entenda isso Imagina Elias Vai É muito forte Isso aqui Nem eu estou dando conta Primeira vez Mas eu preciso Que alguém lê para mim Espera aí Vamos lá Vem aqui O que aconteceu Tem muita Muita informação Elias faz o que Elias No meio de toda aquela situação Elias faz o que Posso Elias vai e fala assim Segundo a minha Palavra Elias sabia Quem era ele Está entendendo Elias estava acertado Ó Nos lugares Lugar de Governo Ele estava acertado Naquele lugar Ele sabia O que ele estava dizendo Ele sabia Quem ele era Elias falou o que Segundo a minha Palavra Palavra Não Não haverá chuva Durante Três anos Imagina A loucura Só que daí Quando Elias liberou A palavra Elias ficou Elias ficou Dormindo Elias ficou No No monte Elias ficou Nao Nação Sustentando Sustentando Aquilo que Lhe tinha falado Pessoa que não ora Pessoa que não tem comunhão Com Deus Pessoa que não É bíblia Pessoa que não Jejua Não tem autoridade Nas regiões Elestiais Aleluia Você tem que entrar Nas regiões Elestiais Com violência É lá que você Vai batalhar É lá que você Vai governar Porque tudo é Regido na comércia Que imagem Querido Mas na verdade Ela é cima O mistério É lá em cima Não olha No jejua Não Dependa Não busca Não está Chegou Vamos lá Desse Aqui Não está Nele Não está Tonequitado Como ele Não tem Não com ele Não tem Autoridade Nas regiões Celestiais Não tem Autoridade Sabe Quando uma mulher Tem autoridade E ele diz Segundo a minha Palavra O Senhor Faz assim Tudo se movimenta Teu respeito Os anjos Obedecem Ora Palavra O açúcar Os demônios Se subvertem A tua voz Se você diz Sabe É algo Que eles têm Que sair Se você diz Asa Valga Na Calma Olha Que o Senhor Está dizendo Que ele disse Se você Diver a palavra Você quando diz Assim Vai ser Ah não tem Nada aqui Braço Pesca em nome De Jesus Pesca em nome De Jesus Pesca em nome De Jesus Passe Desapareçam Em nome De Jesus E o Senhor Diz Assim Será Porque não Temos autoridade Agora eu vou Passar um mistério Para vocês Que o Senhor Me revelou Olha que isso A maior chave A maior chave Para se carregar A autoridade Sabe qual é Obedir Em Quem obedece Tem autoridade Antes de Eliseu Receber a carta Eliseu estava o que Boa Trabalhando Fazendo o que Vamos lá Gente Estava trabalhando Estava desocupado Ele Elias Faz E Elias Olha Eliseu E pega a carta E lança Sobre ele E diz Você Está convocado Mas ele Não diz assim O meu lugar Vai ser seu Ele diz assim Tem uma escola De profeta Lá Tem mais De contanto Lá E você Vai lá com eles E você É um candidato A entrar Em nome Por isso E quando Quando Eliseu Pede Para Elias A porção Dobrada O que Ele ia falar Se Você estiver Próximo Estiver junto Eliseu Recebe Acabou A mensagem Sobre ele O que Ele faz Eu posso Despedir Da minha família Eu posso Despedir Dos meus pais Sim Posso fazer Uma festa Aí Eliseu Entende Aí Eliseu Fala assim Não vou ter mais Nada disso aqui não Eu vou exercer O meu ofício Eu vou entrar Para ser escola Mas eu não vou entrar Para ser qualquer Eu vou entrar Para ser o meu Eu vou entrar Para ser o meu O senhor Fala Entra Para ter O meu lugar Entra Para ser os Sucessores Está entendendo Você Não entra Para ser mais Uma Olha o senhor Mal fala Não seja mais Um Eliseu Falou Quem? Eliseu Diz assim Quer saber? Eu vou matar Esses movimentos Tudo aqui Vou queimar A carroça Vou pegar Essas madeiras Vou fazer Um churrasco Eu quero Que algo De mim Um nível De obediência A sua Emissão De honra Eliseu Começa a andar Junto com Leirias Vamos lá Começa a ser Ensinado Começa a ser Ensinado Seu lado Vamos lá Imagina Vou falar Uma coisa Para vocês Vocês acham Que profeta É legal? Profeta É chato Tem dia Que eu vou Tão azeda Que nem alguém Supondo Irritada Fora as TPM Da vida Do jardim espiritual Coitada Até o meu estilo Corre tudo O Arthur O Arthur O Cauê O Cauê Sai de perto Que a mãe Está terrível Ele está Aquele tarde Agora imagina O mito de autoridade O mito de um som Que Eliseu Que ele ia se carregava Você acha que era claro Pode ficar perto de Elias Imagina Quanto que esse Elias Deveia se fechar Hã? Mas Eliseu Cavalá Estou nem aí Que a chatice dele Que a grosceria dele Eu vou ficar É bem aqui Porque eu quero isso aí E eu quero muito Não importa o que eu tenho Que partilhar Mas dizer Eu quero Eu quero isso aí Hã? Não profeta Grosso Mas ele Carrega um negócio Diferente E eu quero isso aí Eu vou suportar O seu pedido A Deus é Agora imagina Ele obedece Elias vai para um lugar Ele vai atrás Elias vai para o outro Ele vai atrás E nisso Imagina a aposta Enquanto os outros falavam assim Olha o pajurador Olha o puxaçado Imagina o que estava acontecendo Lá em cima Imagina o que estava acontecendo Lá em cima O que Deus já estava Preparando para ele Imagina isso Aí de repente Vamos lá Primeira vez Olha só E aí Depois De acontecer Tudo isso Vamos ver esse texto Primeira vez 18-24 No sétimo E na sétima vez O servo disse Acho que é um antes Ramon Quando Na sétima vez Daí quando Elias Vira o coração Segurou Todo aquele tempo Aí ele disse assim Agora Vai chover Ele disse Manda avisar O Acabe Vai lá Avisa eles Porque agora Sou ousado Não aceito Menos O que isso Está entendendo O que isso Espírito de coragem Profetizar Se encorajar Vai profetizar Se encorajar Olha só Ele vai Ele vai E ele diz O que Agora Vai lá Abaixo Agora Fechou Imagina a voz Agora Agora sim E aí Ele dá ordem Olha só Ele dá ordem Ao tempo A nuvem Isso Isso já é Desde lá De Gênesis Que o Senhor Nos deu Nisso Gente Presta atenção Sobre o tempo Sobre as nuvens Sobre o ambiente Você chega num lugar O ambiente pode estar pesado Mas você tem a responsabilidade De fazer aquele ambiente Ser transformado Você pode chegar num território Que é tomado igual Lá em Urbaiana O pastor falou Os macubeiros Foram lá Bater batuque Na porta da igreja Na madrugada Cercado a igreja Com o centro de macu A maior bruxa de Urbaiana O centro Bem na esquina da igreja A bruxa mais conhecida A mulher mais terrível de lá E a ONU Senhor coloca a gente Para pisar Lá naquele território E como se não bastasse Ainda vai um monte De fariseu lá Pareceu os irmãos lá Com os ternos De 1900 e bolinha Os ternos Verde e cinza Nada contra os ternos Uns brochão E assim Imagina E olhando lá A cabeluda Me diz Ah Tudo me colocando A prova Que as bíblias lá E o Senhor Jesus Eu sou Eu vou pecar Mas eu vejo Teve uns Que não suportaram Me levantou E foi embora Foi embora Não? E eu vi Mulher 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 E aí Eu se procurando Para o irmão dele Curando 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 Menininho Surda de nascença E as pessoas Chegaram perto do altar E ela no meio Já começava a chorar Recebi a cura Pérmina Desaparecendo Eu falei Eu não sei Da onde eu arrumei isso Mas apareceu Eu me conheci Olha Deus Negócio Negócio De platina Derretendo Pino Parafuso Sumindo Não estou mais aqui Não dobrava a perna Meu Deus Não tem mais Parafuso Que os parafusos Sumir Os braços Que não esticavam Os braços Eu falei Não sei Vem do céu Vamos usar Teríamos que levantado Foi embora Como se não bastasse A macumbarilha Pensaria E ainda Os incríveis Mas o Senhor 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 Primeiro Reis Dezoito Capítulo 44 Depois Que ele Obedece Na sétima vez O servo Diz Uma nuvem Tão pequena Quanto a mão De um Está se levantando No mar Então Elias Diz Vai dizer A acabe Prepara o seu carro E desça Antes que a chuva Oi Desça E quem era? Quem era o moço? Vamos lá comigo Quem era o moço? Eu Que ia lá observar a chuva Gente, vem comigo Quem era o moço de Elias? Eliseu Ela é Eliseu, não é? Então quem estava indo lá observar? Eliseu Muito forte isso aqui Você acha que Quando Elias pediu para o moço Após o João Milagre Ficar indo e voltando Sete vezes Não era sobre Elias Era sobre Eliseu Era sobre Um moço Elias já tinha autoridade Sobre o tempo Ele já tinha E nesse exato momento Era onde Eliseu Estava fazendo o que? Aperfeiçoando O que ele tinha recebido Já viu alguém dizer isso? Olha que mistério isso aqui, gente Nesse exato momento Quando ele dizia Vai lá o que você vê Hã? Imagina O que você vê? Eu vejo uma Uma nuvem pequena Do tamanho da bonde Era o Senhor fazendo o que? Abrindo A visão de Israel Era o Senhor Aperfeiçoando Eliseu Para ele exercer O ministério Pro Frente Olha Pega ali no ministério É tempo de transferência É tempo de posição de mãos Agora acaba Aparece Vá mesmo atrás De alguém que carrega Algo que você tanto quer Mas não vá Suas mãos vazias Sem atitude De honrar Aleluia Olha pro Senhor Não pensa que você Receberá alguma coisa Sem você executar Uma chave de honrar Olha pro Senhor Fala assim Aprenda a honrar Pro que é Quer tanto? Então honre Quer tanto? Eu quero que você carrega Ora pra mim Faz a transferência E faz aí pra mim Mas não Não pense você Não pense você Que sem atitude De honra Você receberá É realidade Tem pessoas que acham Simplesmente Vou lá Vou receber Imposição de mãos É partição E eu Já vou Não Nós temos que aprender A honrar Olha pro Senhor Eu vou falar Você tem que honrar A unção Que quando você quer Porque a unção Que você honra É a unção Que você retrai Que você carrega É essa unção Que virá sobre você Entenda isso O Senhor falou Muito forte Com o coração Com o Senhor Quando ele Ele deu a nossa palavra Ele falou No Senhor Naquele exato momento Quando Elias Pede pra Eliseu Ir ver Por sete meses Naquele momento Estava sendo aperfeiçoado O moço de Elias Estava recebendo Um aperfeiçoamento Da parte de Deus Dentro daquilo Que ele ia dar Com a oportunidade Ali Estava acontecendo Algo sobre A visão espiritual De Eliseu Ali Ela estava sendo Transferida Aquele nível De autoridade De domínio Sobre o tempo A qual ele Estava recebendo Entenda isso Mas Eliseu Recebeu Por quê? Porque ele foi Provado E foi A Provado Então Elias vai E Eliseu Fica com A Então o lugar Que era De Elias É automaticamente Transferido Para Ele No céu Quem agora Vai Verdade Quem vai Governar Sobre aquela Terra Quem vai Dar continuidade Eliseu Vocês estão Entendendo Prepare Sucessores Olha Quem está Lindo Tocando Prepare Discípulos Levante Pessoas Invista Em pessoas Pega A equipe Que você vê Que é profeta Trabalha Com os profetas Ouçam Os profetas Profetas São incompreendidos Caluniados Perseguidos As vezes As pessoas Não tem paciência Com o profeta Porque o profeta Aleluia Começa a falar Tá vendo isso Tô sentindo isso Aí tem pessoas Que não entende Então é que é louco Ajude os profetas Ajude As profetisas As crianças O que é de criança Profeta Eu vou nos lugares Eu consigo ver Através do Espírito Os profetas Profetizem O Senhor E o Senhor Tá dando visões A eles O Senhor Tá dando sonhos Pra eles Seus filhos Preste atenção Pra aquilo Que o teu filho E a tua filha E tem que chamar De profeta São profetas De ouvir Estupro amado Deus não quer dizer Pra alguém As vezes você Não quer parar Pra ouvir Mas eles Estão na frequência Do céu E estão vendo Aquilo que o céu Está mostrando Pra eles Eles farão Obras ainda maiores Farão muito mais Do que nós Os nossos filhos Farão muito mais Os nossos descendentes Farão muito mais Os nossos filhos Espirituais Farão muito mais Esse é o desejo Esse é o desejo Do coração Do coração De Deus E esse é o desejo Do meu coração Que os meus filhos As minhas filhas Façam muito mais Muito mais Com muito mais Além Esse é o desejo Do coração Do Pai E esse é o desejo E esse é o desejo Do teu coração Era o desejo Era o desejo Olha o que o Senhor Está falando Honra 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 o profeta Honra o profeta Que o Senhor Tem colocado Na tua vida Honra a profetisa Honra A liderança Que o Senhor Tem colocado Sobre a tua vida Honre Esse é o desejo Esse é o desejo Do nosso coração Você tem que querer Desejar Eu não vou levantar Isso aqui não Eu não vou impartir não Mas tem mais Doçado que eu E daí Que seja Eu fico de boca aberta Quando eu vejo Olha lá A aposta da profissão Eu vi ela ministrando Eu falei Olha ela Vem É pra isso Que nós estamos aqui Não temos que nos preocupar Com quem vamos levantar Ah, vou levantar depois Vai vir por aí Deixa por aí Faz a sua parte Está entendendo? Gaste tempo Ensinando Gaste tempo Põe as mãos Libera Ative Puxone Manda aí mesmo Vai com uma flecha Impuxone Ao destino profético É tempo De nós fazermos isso É tempo É tempo É tempo Começa a mandar Os seus moços Um e sete vezes Começa a pedir Vai lá ver Vai lá em cima Vai lá ver O que que tu vê? Dará chequei Dará chequei Me arra Dará suco Oh, abre Senhor Dará suco Em cabra Amarra Se coloca de pé Que eu quero orar Para o moço Depois O filho O filho O filho Faz aquilo que o pai faz Ele é crente do pai Isso é muito forte Imagina ele lá correndo Imagina ele lá correndo Olhando Volta lá Vai de novo O que que você vê? A dobra Vai Sete vezes Sete vezes Eu vi a perfeição Fala Tu não tá vendo direito Vai de novo lá Você não tá vendo Sete é perfeição Tu vai ficar habilitado Com o que eu te ensinei Tu vai fazer com perfeição Dentro daquilo que eu te ensinei Olha direito lá O que eu gosto Aí Por isso que eu falo Que o filho faz Aquele que vê o pai fazendo Imagina depois O Eliseu vai lá Tá numa situação Com quem? Com o Gerazim Lembra? Novamente Aí agora Eliseu é o profe Sou Gerazim é o moço Aí aquela cena lá Que eles ficam tomados E consertados Que eu vou exercer Em mim Aí Gerazim faz o que? Vamos lá gente O que que ele fala? Gerazim fica favorado Mestre Nós vamos morrer Eles são mais numerosos Do que nós Aí ele disse Eu já tinha aprendido Eu aprendi Quando eu fui lá ver a nuvem Quando o mestre me ensinou Que aquela Lá não era só uma nuvem Que ela era a chuva Para regar a terra Aí ele disse assim Eu aprendi com o meu mestre Agora eu vou ensinar Aí ele falou o que? Perfeito Senhor Senhor Abra os olhos Para que ele possa ver Quem está junto com nós Aqui nessa treta E lembra? Lembra? Tem muita coisa Aqui nesse ano Lembra que quando Elias foi tomado Elias Elias Ele disse assim Meu pai Meu pai Ele não estava falando Com o pai do céu Ele estava falando Com o pai Elias Cavalos de fogo Naquele certo momento Os olhos Era tosse meu irmão Ele foi aberto Os olhos espirituais O fogo Naquele certo momento Quando ele fala Meu pai Mas que a carruagem de fogo Ele vê Então quer dizer Elias subiu no rever No hino Então a carruagem de fogo Ficou pra Ele disse E aí quando vem Essa cena de diazinho O que que ele fala? Abra os olhos dele Para que ele possa ver E o que eles vêm? O que eles vêm gente? Hã? O exército Eles vêm Os cavalos Escavagem de fogo Araxica Lavalha Só que Elias não recebe Por conta do seu coração Uma grande diferença Mas eu não vou falar Sobre isso O Senhor Vai dizer Agora o meu coração Já vamos almoçar Ele vai estar ativando A ativação profética O Senhor disse O Senhor está falando Novamente o Espírito Santo Está dizendo aqui Pessoas vão Começar a receber níveis Olha que coisa forte Não sei quem está pedindo isso Para Deus Acho que gosta do mundo O Senhor está falando O Senhor está falando de pessoas Que estão pedindo para o Senhor Níveis de revelação profunda Aleluia Não só de eternidade Mas de coisas ocultas mesmo Coisas profundas O Senhor O Senhor disse Que está entregando Alguém aqui Recebem o nome de Jesus O Senhor está falando Olha lá A recebeza Quem crê recebe O Senhor está falando O Senhor está falando O Senhor está falando de pessoas Que está pedindo para o Senhor Olha que coisa Profunda isso O Senhor Pedindo para o Senhor Falando Senhor eu quero O mistério de Eu quero que o Senhor Os discos voando Como se fossem discos De vinil Mais pequenininho Mas eles são vermelhos Uns vermelhos Outros dourados Outros laranjas Assim Mais ou menos assim O Senhor diz Que a uns Ele está entregando O dom A outros Está perfeiçoando E a outro Ele está Intensificando Olha lá Não se expande Da forma que o Senhor Começará a te usar Ele vai começar A visitar Você insome Diz o Senhor E ele vai começar A mostrar coisas Ocultas O Senhor diz Que vai tomar Escrito de profetas Aqui Vai levar você Em dimensões Que você Meiaja Para principais E protestais Recebe? Recebe? E se o Senhor Está dizendo É para quem quer É para quem está vivo 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 Ativado É para quem está vivo Você La Espírito Santo Deus Espírito Santo Deus Espírito Santo Deus Inteira ele Senhor Inteira Senhor Inteira Ele Inteira O Senhor está falando Dois É uma palavra de conhecimento É alto nível, é alto nível, é alto nível Olha o que o Senhor está dizendo O Senhor está entregando a alguém autoridade Olha só, o Senhor está sobre todas as eternidades Mas não é específico Alpássia, alpássia, alpássia O Senhor diz Vamos sair com as duas mãos Ah, vai! Gente, estou falando de coisa Ninguém me missa e ninguém agora Só segura, só segura, não me empanhe as mãos Só ajuda, por favor, gente Eles estão recebendo coisas do alto Peçam ser uma elogia a eles Pessoas que nem buscadas pelos mais despedidoais Rapada katorogoshelehas Rapada nasceu-avataram Также respects Rapada Acts Sobre Receba no nome de Jesus Receba no nome de Jesus Eu lejo úteris proféticos Úteros proféticos Rapada e Agradara sobreás Eu lejo pra Deus Eu lejo mais nações Pai de nações Filhos, filhos, filhos dos senhores Matigados Jesus Vamos lá Vamos lá Vem cá, acabe-se o vovô, por favor Pai de nações Amém. Eu estou dando variedade de línguas. Eu estou dando te imaginações. Eu não sei que me espero, mas nesse exato momento eu vejo como sonhar. Nada a alguém vai incendiar. Para que creme do Senhor. Amém. 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 Este bom sol é o meu Deus do céu A filhão dos canzes dores Meu Deus do céu me dança Onde a minha vida Até a minha vida A filhão dos canzes dores Ações dos sonhos O coração esclama-se Este profético Abre-se Este profético Abre-se Agora Onde ele venha Estou na justiça Meu Deus Onde a defesa dos sonhos Esquerda Novos O coração É o seu Exquerda Exquerda Então Onde ele venha Estou na justiça Para a minha vida Mais uma vez O fogo do selo de Deus Parabéns O fogo do selo de Deus Parabéns Acontecerá o nosso dia Mais um abenço O fogo do selo de Deus Parabéns O fogo do selo de Deus Parabéns Mais um abenço O fogo do selo de Deus Parabéns O fogo do selo de Deus Amor exagger pitches Os seus filhos derrotei Profetas Amor Amor рей Amor рип Amém Não venha a viver Não venha a viver Não venha a viver Nós que sobram o povo Do céu de Deus Não venha a viver Não venha a viver Mais um barrigo O povo do meu Que Deus não vai cadê Veste no seu dedo Pernando o meu Pernando o seu Pernando o seu Pernando o meu Mais um barrigo Mais um barrigo Mais um barrigo O Senhor que Deus vai aderir Você pode declarar O Senhor que Jesus vai aderir As mãos, os mãos, os mãos E o coração em chamada O Senhor que Deus vai aderir As mãos, os mãos, os mãos O Senhor que Deus vai aderir As mãos, os mãos, os mãos O Senhor que Deus vai aderir As mãos, os mãos, os mãos O Senhor que Deus vai aderir 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 Um descendente de Davi Vê essas mãos de verdade Vão a justiça Poder de verdade Um descendente de Davi Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Vire em vida Vire em vida Vire em vida É o que você pode esplorar Vire em vida 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 Vamos aplaudir a Jesus! Glória Amém, queridos? Já não almoçaram, mas eu quero dizer pra vocês que tinha uma notícia agora A filha de casa grande, Deus recordei Nós fizemos de tudo, orando, juntando gente, profetizando Deus me mandou ir lá Fui lá, olhei e senti vários vultos no hospital Espeitos da morte pra levar almas Foi uma viagem terrível Mas nós fizemos tudo que dava Se Deus quiser essa madeira, ela tá morrida Nós subimos no monte hoje com foto, com foto no tabernáculo Fizendo o que deu pra fazer A partir do momento que eu fiquei sabendo Entrei nessa batalha de quinta-feira pra cá Fiz tudo Fiz uma negra só por ela Pra lá não acreditando Mas aconteceu algo parecido com a minha mãe também Deixaram entrar no Covid E eu vi minha mãe Falecer também Então, queridos Deus é soberano Então, queridos Nós fizemos A minha mãe Estou descoberto Depois do monte Sabe, eu tava tremendo de frio Falei, o que é isso, mãe? Percedendo pela vida dela Mas não teve jeito O senhor levou ela, se selecionou ela Amém? Então que esteja intercedendo agora para Deus Trazer conforto para a família Um bom futuro para o filhinho De cinco anos que eu estou esperando Estou perguntando para Deus Qual a lição Porque o senhor podia ter poupado aquela viagem Eu fiz uma viagem Com os custos, com o perigo Foi uma cara espiritual terrível Pessoas revisando que o bruxo estava brigando comigo Porque eu estava brigando por uma vida Então é aquela vida Mas se o senhor aqui Quis recolher dessa maneira A gente tem que entender E continuar televendo Nós precisamos fazer mais Amém? Se tem pessoas morrendo aí E sem Jesus, a culpa é nossa Amém? Tem que trazer para nós a responsabilidade E entender que a gente tem que fazer mais e melhor Eu dei o meu melhor lá, queridos Fui lá com tudo que eu tinha Tive uma viagem cheia de Deus no caminho Mas não teve jeito Não é só vitórias que a gente recebe Amém? Mas Até Satanás achou que Tinha vencido O rei da glória E ele veio depois E fez tudo o que fez Vai levar lá para Orlando Leve mais Leve mais Amém? Já está pronta a comida aí? Ponto de Deus Tá? Vamos orar As tendas mãos lá para a comida Para que você não engorde Amém? Olha, a gente não já está Capa dobrada Meu Deus Querido Deus Abençoa as cozinheiras Meu Pai Quem comprou Quem fez Quem percebeu Quem trabalhou Senhor Em nome de Jesus Meu Pai Todos os alimentos agora estão consagrados a Ti E nós voltamos As duas e trinta Em nome de Jesus Amém? Amém Pode ir lá fazer as filhas já Amém? Não tem não Posso ligar aqui para o outro Galera, a gente volta às duas e meia Tchau Como é, amigo?